Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método primeira venda em 7 dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. Eu vou até começar o papo falando sobre uma coisa que o Atala teve aqui na quarta, se não me engano, e ele falou isso, que uma escola dos Estados Unidos, ela tava muito abaixo das outras, e aí resolveram colocar pros alunos todos fazerem uma milha antes de começar a aula. Uma milha. Uma milha. Eles descobriram, de repente, aquelas notas baixas, elas não só foram mais altas do que as outras escolas dos Estados Unidos, como eles ultrapassaram muitos países, entendeu? Então, ele descobriu essa relação do exercício, da atividade física, de você se movimentar, não só com o benefício de taxa de gordura e tal, mas pro cérebro, cara. É isso mesmo? Hoje a gente tem um consenso na comunidade neuroci... Vou falar de neurocientífico aqui. Bom, primeiro, a atividade física, o exercício físico, pra questões cardiovasculares, metabólicas, respiratórias, é indiscutível que é super benéfico. Pra questões de cérebro, hoje a gente tem um corpo de conhecimento que já é mais que suficiente pra gente concluir que também, que você fazer atividade física, e não só atividade física, você conseguir manter uma atenção na alimentação, manter uma atenção na sua rotina de uma maneira geral, é igualmente benéfico pro cérebro. Tão benéfico quanto pra parte metabólica. Porque, no final das contas, os dois estão interagindo. Metabolismo, se você tem uma melhora metabólica, você tem uma melhora no cérebro. Vou te dar um exemplo. No meu doutorado agora, eu tenho estudado a relação entre dietas hipercalóricas, ricas em gordura e ricas em frutose. Não a frutose da fruta, mas aquele xarope de milho rico em frutose que é usado pra adoçar refrigerante. Tá, porque a frutose é um tipo de açúcar. É um tipo de açúcar, isso. Só que na fruta, obviamente, tem fibras, não tem tanta concentração de frutose, então não é uma coisa maléfica, né? Se você consome dentro das medidas adequadas. Agora, quando você pega essa frutose, hiperconcentra ela e adoça refrigerantes, que é o que o pessoal da indústria do refrigerante faz, a gente hoje percebe que ela é bastante maléfica a nível de sistema nervoso central, de cérebro. E o que eu vejo... O que causa isso? Pois é, o que eu vejo, o que os dados mostram, Vilela? Primeiro, a gente... Quando a gente entra numa dieta... Isso vai demandar uma resposta um pouquinho mais longa, tá? Quando a gente entra numa dieta ruim, acontecem algumas coisas no nosso metabolismo periférico, isto é, no nosso corpo. Ocorre um aumento de glicose, ocorre um aumento de lipídios, de gordura, LDL, triglicerídeos, etc. Mas também ocorre uma coisa que a gente chama de resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que quando o seu açúcar no sangue sobe, a insulina permite que o seu músculo, o seu fígado, a sua gordura capte a glicose. Então, quando você tem aumento de glicose, ocorre aumento de insulina e a insulina permite que a célula puxe a glicose para dentro. Diabéticos, que têm uma alta taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue, eles têm um quadro chamado de... Principalmente no diabetes tipo 2, um quadro chamado de resistência à ação da insulina. Ou seja, a pessoa comeu tanto açúcar, comeu tanta coisa, que meio que o pâncreas, que é o órgão que libera a insulina, liberou tanta, tanta, tanta insulina que a célula ficou resistente. Então, a célula já não identifica mais se tem ou não insulina ali, e, portanto, não permite captação de glicose, a pessoa fica diabética. Ponto importante. Hoje a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro, a gente tem 86 bilhões de neurônios, bi com B, 86 bilhões de neurônios, as células do cérebro, elas não dependem de insulina para captar glicose. Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí por muito tempo se perguntaram, por que a gente tem insulina no cérebro, então? A resposta é que a insulina no cérebro, ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Tudo isso é necessário para você passar numa prova, como a Atala falou lá dos estudantes. Então, quando você melhora a sua capacidade de metabolização periférica, de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela. Então, é impossível a gente dissociar mente, cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. E quando você faz uma atividade física, você sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem na periferia e melhora a microbiota, várias outras coisas importantes. Isso é um ponto. Então, você diminui a inflamação, coisas que a gente pode conversar. E a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, você aumenta várias coisas importantes para o aprendizado de curto a médio prazo. A curto prazo, Vilela, se você, por exemplo, levanta de manhã ou ao meio-dia ou à tardinha, algum horário que você decide fazer atividade física e você dá uma caminhada de uma milha, uma caminhada que for, não precisa ser nada muito intenso, você vai aumentar as suas catecolaminas, isto é, noradrenalina, as suas monoaminas, de uma maneira geral. Estou inventando essas palavras. Não, não. Pega a mina, traz a mina, né? Josemina. 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 E aí você aumenta a dopamina, você aumenta a noradrenalina, etc. Dopamina, dopamina, depois a gente vai falar dela. Dopamina, vamos falar. E esse aumento, cara, trocando em miúdos, basicamente quando você faz uma atividade física, você formula uma sopa química no seu cérebro que permite você aprender melhor. Entendi. Isso a curto prazo. A longo prazo, você aumenta a quantidade, a produção de fatores que a gente chama de fatores neurotróficos, isto é, são fatores que permitem o seu cérebro se moldar e melhorar. Porque o nosso cérebro é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Ele se molda estruturalmente, inclusive fisicamente, de acordo com o que a gente faz. Por exemplo, pessoas muito boas de memória, elas vão ter um hipocampo, que é a região do cérebro que armazena a memória, maior fisicamente mesmo. Tem um estudo que fizeram com taxistas de Londres, eu sempre mostro esses estudos nos meus cursos, que os taxistas de Londres pra passar na prova lá pra ser taxista... Eles têm que saber todas as ruas, não pode usar o E. Eu vi isso. Exato. Eles têm que saber, né? A prova, cara, envolve decorar 25 mil ruas. 25 mil ruas, bicho. Pra manter o lance tradicional, né? Pra manter o negócio lá, etc. E os neurocientistas malandros pensaram assim, cara, se o cara decora mil que for pra passar nessa prova, alguma mudança estrutural no cérebro dele vai ter em comparação a quem não conseguiu. Novas conexões, né? Exatamente. E eles fizeram isso. Foi publicado um artigo num jornal chamado de Cell, que é um dos melhores... Célula em português. Um dos melhores jornais científicos do planeta. Eles pegaram 100 pessoas, 100 taxistas que iam fazer a prova e mediram o tamanho do hipocampo antes deles estudar pra prova. Tá. E depois deles estudar e fazer a prova, eles pegaram essas 100 pessoas e de novo olharam o tamanho do hipocampo. Chuta. Aqueles que passaram na prova e só os que passaram na prova tiveram um aumento do hipocampo. O hipocampo aumentou um pouquinho. Porque provavelmente meio que hipertrofiou. É como se fosse o músculo quando você faz academia. O seu cérebro ele dá uma aumentadinha devido a um número maior de conexões. E o mais interessante desse estudo é que aqueles taxistas que reprovaram na prova, o hipocampo não aumentou. Ou seja, parece que você precisa de fato que o seu cérebro mude pra você conseguir ter uma melhora funcional no que você quer que seja. Então, quando você pega essa galera, voltando lá ao comentário da Tala, quando você pega essa galera e coloca eles fazer atividade física, uma milha que seja, cara, você tá permitindo... E é caminhando, né? Caminhar uma milha é uma coisa aparentemente simples, né? Exatamente. Só isso já faz uma diferença. muito, muito. Você tá permitindo que o corpo melhore, você tá permitindo que o cérebro aumente esses neurotransmissores a curto prazo e a longo prazo o hábito vai se formando e aumente esses fatores neurotróficos que permitem... Você tá basicamente dando um boost no organismo dessa pessoa. É quase que um hack. Você tá... É fora do comum o quanto isso é benéfico, cara. E o oposto também acontece, tem bons estudos que mostram essa área que eu tô investigando agora de dieta e memória e depressão e tal. Cara, por muito tempo a gente imaginou que era necessário vários meses, se não anos, ou pior, era necessário você ter uma modificação fisiológica pra dieta fazer mal a nível de memória, humor e tal. Esses tempos saiu um estudo numa revista chamada de Plus One mostrando que quatro dias tomando um café hipercalórico, é um café que eles davam um milkshake com sei lá o que, um café super hipercalórico, quatro dias de café hipercalórico foi suficiente pra prejudicar o armazenamento de memória de estudantes saudáveis. Lembra do Super Size Me? Não. Aquele cara que ficou um mês, foi um mês, né? Do McDonald's. Não sei se você lembra, Lenny. Um mês do McDonald's só se alimentando no McDonald's estraga o que fez. Não, o cara teve que parar, né? Eu tava entrando em depressão. Então hoje a gente sabe que essas paradas dela de atividade física, como é mal, inatividade física, não precisa mais ser crônico. Agudo já é suficiente pra fazer um estrago. e aí efeito